Pessoal, como que se não bastasse o sábado ficar ainda mais complicado, o final de semana bem agitado para o capitão da república que está no Brasil, está em Brasília, aliás. Aliás, gente, a presença do capitão em Brasília, você não imagina o que incomoda o Barba, viu? Estão de todas as formas tentando fazer da vida dele o inferno. O Shandovsk acaba de determinar que a poderosa Polícia Federal ouça o capitão sobre o 8 de janeiro. A determinação segue o rito normal da coleta de depoimentos em processos de investigação, em contrapartido que precisa sair, que é a CPMI, né, senhor Rodrigo Pacheco, né, Arthur Lira. A CPMI, meu amigo, é essa que precisa sair. Quem precisa ser ouvido é o Dino. Quem precisa ser ouvido é o general do Barba, comandante do GSI, é o pessoal da Agência Nacional de Transportes, que comunicou a baita da movimentação para Brasília, são os deputados e senadores da base aliada do presidente que querem saber por que é que o general está escondendo as imagens de dentro do Palácio do Alvorada, de dentro do Congresso Nacional e da própria Suprema Corte do Brasil, imagens, imagens do circuito de segurança, horas antes do acontecido para ver se de fato a denúncia de que já existiam pessoas ali dentro precisa ser confirmada e agora não querem liberar a imagem, né. Ah, mas eles querem ouvir o Bolsonaro, né. Eu vou falar sobre isso para você aqui agora porque tem uma reviravolta neste caso importante, tá. Dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante que você venha comigo nesta matéria, tá certo. O ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça o ex-presidente Bolsonaro do PL sobre as manifestações do dia 8 de janeiro. A decisão do magistrado atende um pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Documento enviado por Moraes segue em rito processual comum, que autoriza a coleta de depoimento de uma pessoa investigada para dar seguimento ao processo. No caso de Bolsonaro, a solicitação da PGR para que a PGR, a Polícia Federal, na verdade, venha ouvir, por enquanto eles estão categorizando como normal. Certo. O documento enviado por Moraes também atesta que o capitão passa a ser parte envolvida, olha só para você ter uma ideia, envolvida em tudo que está acontecendo por ter sido citado várias vezes naquela invasão. Ora, mas o que vocês acham, né? Então, quer dizer que quando o MST, por exemplo, que agora anunciou... Engraçado isso, né? Eu não estou vendo a Polícia Federal agir, o Stead, que é o líder do MST, que está lá na China atacando o agronegócio. Eu não estou vendo aí essa turma que divulgou o tal do Abril Vermelho do MST, que de forma descarada está dizendo que vai invadir como nunca. Eu não estou vendo, por exemplo, ninguém associar o Barba, por exemplo, a essa turma. E o líder dessa turma que está anunciando essa invasão vergonhosa e criminosa no Brasil inteiro, está com ele lá na China, né? E não estou associando nada ao cara, por exemplo, né? Mas é engraçado como que o sistema está rugindo para cima do capitão. Olha o que a Polícia Federal disse em nota. Vou colocar para você aqui na terra. Agora você vai cair de costas, meu amigo. Está vendo aqui? Conto para você logo após esse recadinho. A notícia continua daqui a pouco, mas antes eu quero dizer para você o seguinte. Quer trabalhar comigo? Quer trabalhar com a gente? Está cansado dessa CLT que coloca, tipo, como se fosse um teto aí na sua vida? Por mais que você trabalhe, dedique horas do seu dia. Arrumou até outro emprego, né? Para você poder ganhar um pouquinho mais. Você está completamente sem tempo para passear, para viver a sua família, para aproveitar as coisas boas da vida. Mas eu quero dizer para você. Eu estou te convidando para trabalhar. Preste bem atenção. Não estou prometendo para você dinheiro fácil, mágica, coisas miraborantes. Não é nada disso. Eu só estou te apresentando uma oportunidade de você trabalhar conosco em uma plataforma incrível que, dedicando algumas horas do seu dia, você poderá, veja bem, trabalhando, poderá fazer entre 2 a 7 mil reais por mês. É isto mesmo que você está ouvindo. Não adianta ficar pedindo dinheiro emprestado no banco, ficar aí trabalhando até quase morrer e não aguentar mais. Não, não, não. Venha trabalhar com a cabeça. Já ouviu aquele ditado que a oportunidade é para ser pega? Não adianta ficar agindo aqui como comunista, esquerdista. Ah, porque o meu patrão ganha muito e eu ganho pouco. Ele fez o que você não fez. Ele agarrou uma oportunidade de empreendimento e trabalhar por conta. E você, muitas vezes, pensou nisso. Como que eu vou fazer isso? Pois é, o link está aqui na descrição, aonde você será direcionado a uma página e eu vou explicar para você como é que você faz para ter o seu negócio, trabalhar por conta e somar conosco em uma plataforma incrível. Trabalhar com a gente e ganhar dinheiro de verdade. Link na descrição. Corre lá. Você está vendo aí na tela o poderoso Xandão, né, meu amigo? Que não quer nem saber, né? E mandou e determinou que a Polícia Federal ouça o capitão da República sobre os atos do dia 8 de janeiro. E o capitão que está bem obediente aí no sentido de não bater de frente, está bem aí preocupado, né? Porque muitos estão falando que se ele, de fato, não tomar cuidado, a prisão pode comer. O ministro da mais alta corte do Brasil determinou que a poderosa Polícia Federal ouça o ex-presidente Bolsonaro sobre as manifestações daquele fatídico dia do dia 8 de janeiro. A decisão aí do magistrado, ela atende um pedido da Procuradoria-Geral da República. O documento enviado por Moraes segue em rito processual comum, segundo nota da imprensa, que autoriza a coleta de depoimentos de uma pessoa investigada para dar seguimento ao processo. O caso de Bolsonaro, a solicitação da PGR, neste caso, é que a Polícia Federal o ouça. Veja a nota. Determino a Polícia Federal... Isso é o Xandão falando, meu amigo. Determino que a Polícia Federal que proceda à oitiva de Jair Bolsonaro no prazo máximo de 10 dias, devendo a PGR ser previamente avisada do dia do agendamento para se entender necessário acompanhar a oitiva, escreveu o Xandóvis, que, meu amigo, no pedido para ouvir o ex-presidente, a PGR destacou que justifica a apuração global dos atos praticados antes e depois do dia 8 de janeiro de 2023. Na avaliação da Procuradoria-Geral da República, a mensagem publicada pelo capitão em 10 de janeiro nas redes sociais poderia servir como estímulo para outros atos semelhantes aos que ocorreram em Brasília. Bom, Bolsonaro sobre o dia 8 de janeiro. Vamos lá? Vamos lá saber aqui uma outra parte desta questão. No mesmo dia da invasão, o ex-presidente usou o seu perfil no Twitter para repudiar os atos de vandalismo no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e também no Suprema Corte. Ah, mas isso não é levado em conta. Isso não interessa para eles. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia, constatou o capitão em um tweet publicado depois dos atos de vandalismo. Contudo, depredações, invasões a prédios públicos, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem a regra. Ou seja, o certo mesmo é que o que deveria ser levado em conta é a manifestação clara de que não há nenhuma conivência com o que aconteceu. Mas isso aí, capaz, né? Capaz! Capaz, né, turma? E continuou, no mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil, disse o capitão, em alusão ao presidente Barba, que responsabilizou pela manifestação em Brasília. Tá certo? Então, gente, é lamentável, né, nós olharmos para uma situação que os caras ficam cavando de tudo quanto é forma, né, colocar a culpa aí no capitão. O que você pensa de tudo isso? Coloca pra mim aqui no comentário, é muito importante. E nós, nós voltamos daqui a pouquinho, se Deus quiser, com muito mais pra você. Até já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti